Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você Claudemir? Tudo bem! Hoje eu vou ensinar o famoso pão Petrópolis. É um pão delicioso com sabor adocicado e muito fofinho. Quero aprender, vem comigo! Oba! Tá chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve e ative o sininho, assim vai receber a notificação toda vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Então bora conferir a receita! Bora começar? Bora começar Claudemir? Bora lá pessoal! Então a receita de hoje é um pão Petrópolis. Esse pão é muito conhecido na região de Petrópolis, como já diz o nome, e é um pão mais adocicado. Ele não é doce e nem salgado. E se você gosta das nossas receitas, fica aqui com a gente até o final e siga o passo a passo e não perca nenhuma dica. Começo colocando no bowl dois copos americanos de farinha de trigo. O copo americano é de 190 ml. Faça uma cavidade e acrescento 10 gramas de fermento biológico seco. e duas colheres de sopa de açúcar. O açúcar aqui serve como alimento para o nosso fermento. Misturo e venho com dois copos americanos de leite. Agora eu vou misturar aqui grosseiramente, nem precisa misturar muito. Vou tampar e deixar descansar de 10 a 15 minutos para o fermento reagir. Assim o resultado do seu pão vai ser bem melhor. Os ingredientes da receita eu deixo na descrição do vídeo para vocês. já formou as bolhas. Vou acrescentar dois ovos aqui na massa e aqui eu tenho mais cinco colheres de sopa de de açúcar. É aqui que nós vamos dar o sabor ao nosso pão. Agora eu venho com o restante da farinha de trigo. Vou colocar uma colher de sobremesa de sal. Não precisa ser muito cheia. Agora eu venho com duas colheres de sopa de manteiga. Pode ser margarina também. e o restante da farinha de trigo. No final eu falo quanto que eu usei de farinha. agora aqui eu vou misturar com as mãos. É a mão da massa mesmo. Agora eu vou dar o ponto na massa. Você pode fazer essa massa aqui também na batedeira se preferir. Coloco aqui a farinha de trigo aos poucos até dar o ponto. Então eu coloquei meio copo. Depois eu vejo se precisa mais. Então eu usei dois copos no fermento e mais quatro copos e meio. Um pouquinho mais de meio. Aqui na massa foi aproximadamente 800 gramas. Vou render dois pães. Eu não deixo a massa muito pesada, muito seca não. Ela está uma massa úmida, macia, mas não gruda mais nas mãos. Agora eu vou transferir para a bancada e vou sovar. Aí se você faz na batedeira não precisa sovar. Deixa batendo uns dez minutinhos. Então essa farinha que sobrou aqui eu vou polvilhar um pouquinho na bancada e vou sovar aqui só para não grudar a massa na mesa. Então sove a massa dez minutos. Não usei toda a farinha. Sobrou aqui mais ou menos um dedo no copo. E aí você vai colocando na mesa a farinha conforme vê que vai precisando. Olha, sovei a massa. Agora eu vou pesar. Então eu usei praticamente sete copos, 840 gramas. Olha aí, a massa está sovada. Agora eu vou dividir em duas partes, 760 gramas. Eu vou abrir ela com o rolo. Então vou fazer dois pães de 760 gramas. Mas dá para fazer três pães de 500 gramas também. Como a minha forma eu vou usar a forma maior, então vou fazer dois pães. Então eu polvilhei um pouco de farinha de trigo aqui na bancada e vou polvilhar um pouquinho no rolo. E vamos abrir a massa. Abrir a massa e agora eu vou enrolar. Vou modelar o pão. Vem enrolando. Bem simples, bem fácil. Esse lado aqui que vai ficar para baixo. Eu junto a massa. E vou transferir para uma forma untada. Ela mede 30 centímetros de comprimento por 12 de largura e 8 de altura. Ela está untada com desmoldante caseiro. E a receita está na descrição do vídeo para quem quiser. Agora eu vou enrolar o outro pão. Agora eu vou cobrir e deixar crescer. Meu pão levou uma hora. Já dobrou o óleo de volume que está quase chegando aqui na borda da forma. Eu vou pincelar com um ovo batido misturado com uma colher de leite. O tradicional eles colocam também uma colherzinha de café. Eu não vou colocar. Aí se você quiser pode acrescentar uma colher de café a essa mistura. Esse pão apesar de ser muito famoso. É muito simples e fácil de fazer. E os ingredientes também são ingredientes que você tem em casa. Quem aí já conhece o pão Petrópolis. Deixe aqui nos comentários para eu saber. Agora vou levar para assar. O forno está pré-aquecido a 180 graus. 45 minutos meu pão açor. Veja como que ficou lindo. Olha muito bonito. Agora vou esperar esfriar um pouquinho e transferir para a grade. Olha açor bem. E está pronto o nosso famoso pão Petrópolis. Muito simples, muito fácil de fazer com ingredientes que você tem em casa. E agora a melhor parte. Vamos cortar um pedaço? Oba! Vamos! Olha como está macio. E também você pode fazer as famosas torradas. É só passar manteiga dos dois lados e colocar na chapa ou na sanduicheira. Gostaram meus amores? Espero que sim. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E não se esqueçam de compartilhar o vídeo. Tchau. Tchau.